Alô amigo churrasqueiro, hoje eu vou fazer uma churrasqueada muito tradicional, que todo mundo adora, é uma polenta com ragu de linguiça, mas com aquele toque especial, lógico, aqui na churrasqueira. E eu vou usar, essa linguiça toscana, perdigão na brasa, que não tem erro. Mas se você gostar, de um pouquinho mais apimentada, tem essa aqui, com pimenta, que por sinal, é muito saborosa. Tirou da embalagem, coisa curiosa, você sabe, da onde que surgiu a tradição da polenta? Sabe? Então faz um comentário aí, vamos ver se você sabe mesmo. Brasileiro nela, ei, Trank Rouge! Eu já deixei grelhando aqui, tomate, cebola, para a gente fazer o molho, com aquele gostinho gostoso de churrasco. Eu vou desocupar minha grelha aqui, que está prontinho, olha. Os ingredientes do molho, já está tudo grelhado aqui. Agora a nossa linguiça toscana, olha. Chiadão, bonito o som! Mas é muito prazeroso churrasquear, viu? E eu recomendo, sempre você, quando for assar a linguiça perdigão na brasa. Braseiro médio, que vai assando por igual, está bem? E por favor. Não me deixe o cunhado, ficar furando a linguiça aqui. Porque vai perder a suculência, não vai ficar legal. Anota aí, que essa é uma super dica, hein? Enquanto isso, eu vou fazer o molho, de ragu de linguiça com polenta. Entra aí, que ruge! Vamos picar, bem picadinho. Nossa, está quente, está quente. Picou bem picadinho aqui. Colocou aqui, junto com os nossos tomates grelhadinhos. Esse molho de tomate, é a moda, a lá churrasqueiro. Tomate grelhadinho, com pele, com semente. Para ficar, aquele molhão raiz, hein? Aí nós vamos pegar, o alho, está quente também. Está quente. Ele grelhadinho assim, sai sozinho. Tira aquela ardência dele, ele fica muito, muito saboroso. Você pode, sem dúvida nenhuma, sem dúvida, comer. Ai que gostinho, gostoso de churrasco só. Nossa! Bom, botou bastante alho lá. Pega o socador da soga emprestado. E soca, que soca. Olha o espetáculo, desse molho. Fica aquele molho, bem rústico, bem saboroso. Macetou bem o tomate, aí você acrescenta, extrato de tomate. Acrescenta, uma pitadinha de açúcar. Para tirar a acidez do tomate, uma pitadinha de açúcar. Uma pitada de sal. E eu vou botar aqui, uns raminhos de tomilho. Nossa, que cheiro maravilhoso. Adoro tomilho. Se você quiser usar salsinha, também pode, cheiro verde. Fique à vontade. Se preocupa não. Reserva o molho, que está muito cheiroso. Espetacular. E vamos lá buscar a nossa linguiça toscana. Olha, já está assadinha. Olha, coisa mais linda. Olha isso aqui. Olha, espetáculo. Olha isso. Agora a gente vai picar, em pedaços, bem pequenininho. Pica assim, em rodelas. Bem pequenininho. Olha o prazer, gente. Mas dá vontade de comer assim. Agora bem picadinho, certo? É só misturar. Com nossos tomates e cebola, grelhados. Misturou aqui. Olha que ragu. Que coisa maravilhosa. Olha, está misturadinho. Está pronto o nosso ragu. Agora vamos lá para a churrasqueira, fazer a nossa polenta. Aqui na churrasqueira, mas tem um grande segredo. Você pega o emprestado da sogra, uma frigideira bacana dessa aqui. Bota bem no meio da churrasqueira. E imediatamente você põe manteiga, enquanto ela está fria, está bom? Enquanto está derretendo a manteiga, você acrescenta creme de leite. Água, certo? Enquanto ela está fria aqui. Fubá, aqui agora. Não pode parar de mexer, de jeito nenhum. Senão vai virar angu de caroço. Esse é o grande segredo. Uma pitadinha de sal, certo? E não para de mexer. Quando ela começa a borbulhar, aí você pode deixar ela chegar nesse ponto aqui. De descolar da panela. Desgrudou da panela, certo? Já está pronto. Agora a gente vai acrescentar o nosso ragu de linguiça toscana perdigão na brasa, gente. Imagina como é que vai ficar esse trem. Gente, mas olha essa polenta, que coisa mais linda. Ei, vossa merenda! A senhora ensinou eu direitinho. Agora, é só acrescentar o ragu com a linguiça toscana. Olha isso aqui. Bota o ragu aqui. Gente, que bonito. Olha, vai vendo. Rende demais. Olha que coisa mais linda desse mundo. Aí, esse aqui vai para a macarronada da nona. Aí, você faz o acabamento com queijo parmesão ralado. Certo? Olha que lindo. Trenque Rouge! Olha só. Ragu de linguiça com polenta. Um belo fio de azeite. Uma pimentinha do reino. Se você estiver usando a linguiça toscana, perdigão na brasa, apimentada. Aí, não precisa. Porque já está apimentada, já está prontinha. Agora, é hora da grande trabalhão. Mas antes, deixa eu responder aquela pergunta. Lembra a pergunta que eu fiz? Qual a origem da polenta? Na verdade, quem trouxe para o Brasil, foram os imigrantes italianos que trouxeram. Agora, é hora da grande trabalhão. Uhul! Olha, olha, olha isso aqui. Olha isso aqui. Ragu de linguiça toscana, perdigão na brasa, com polenta. Amigo, você tem que fazer essa churrasqueada, porque está cheirosa. Está cheirosa. Gente, olha! Hummm! 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 Muito bom! Hummm! Mas põe bom nisso! Espetáculo! Como ficou perfeito, essa polenta com ragu de linguiça toscana, perdigão. Não! Você tem que fazer, com esse gostinho de churrasco. Grelhadinho, os tomates, cebola, alho, tudo grelhado ali. Mas, fez uma diferença. Fez uma diferença, que eu vou te contar. Hummm! 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 Boa churrasqueada a todos! Uhuu! Hummm! 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 Hummm!